A gente vai infernizar a tua vida. Quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra? Bandidos, vagabundos, roubados! Essas 86 polícias brasileiras, cerca de 20% estaria radicalizado. Essa polarização é pelo ódio. Dane-se a verdade, o que importa é a causa. Você acha que minha vizinha aí da frente não acredita em mamadeira de p***? É grana, é dinheiro. Essas pessoas ganham muito bem pra mentir na internet e pra promover campanhas de desinformação contra a pandemia, por exemplo. O problema não foi o Hitler, nem o bigodinho do Hitler. O problema foi quem seguiu aquele bigode. Essa galera precisa diferenciar liberdade com libertinagem. O conservador, ele é a favor da liberdade, não da libertinagem. Por que nós somos considerados de extrema-direita? Porque nós simplesmente olhamos pra eles e dizemos o seguinte F***, porque nós não vamos ficar quietos.